Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O incêndio em um dos engenhos abandonados na rua João Ataliba Volfi, à beira da Lagoa dos Patos, em Tapes, mostra a fragilidade da atual situação que vivem os bombeiros voluntários. O fogo atingiu um local em frente à antiga sede da corporação, local que ainda é usado pelos bombeiros para guardar os caminhões, uma vez que a nova sede no prédio da antiga Corlac ainda não tem espaço disponível. Mas o local já não dispõe mais de energia elétrica e os bombeiros têm dificuldade em pegar o equipamento quando necessário. Além disso, o caminho usado pelos voluntários tem sérios problemas mecânicos, e durante o atendimento à ocorrência, é necessário reabastecer o reservatório de água, impossibilitando que os voluntários atendam ocorrências longe do centro da cidade. O fogo no local foi controlado com o auxílio de uma retroescavadeira, que abriu uma parede para que os bombeiros pudessem acessar o prédio e combater as chamas que atingiram o madeiramento do telhado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto